Pedro Suá foi ontem expulso do Big Brother, depois de uma discussão violenta com Tereza, a concorrente que chegou de 52 anos que chegou de Sintra. Na sequência da discussão, o concorrente do Montijo acabou mesmo por ser expulso, e era esperado esta manhã no, você na TV para uma conversa com Manuel Luís Goxa. O apresentador explicou a ausência, até ao momento, do agora ex-concorrente, que estará, ferrado a dormir, depois de na noite de ontem ter festejado com amigos o seu aniversário, relatou Manuel Luís Goxa. Pedro Suá à noite teve uma festa com os amigos, não terá dormido nada. Os amigos deram-lhe uns calmantes para que pudesse dormir, começou por revelar o apresentador. Portanto neste momento a situação é a seguinte, Pedro Suá pode realmente vir ao programa hoje, e teremos uma longa conversa com ele. Se não vier por não se sentir em condições, uma vez que está ferrado a dormir, esta foi a última informação que me deram, terei todo o gosto de o receber amanhã. Tenho a garantia que não irá a programa algum a não ser ao nosso, concluiu Manuel Luís Goxa. De recordar que Pedro Suá foi ontem expulso da casa do Big Brother, depois de ter ter tido um comportamento violento para com Teresa. À saída da casa o concorrente confessou estar arrependido da sua atitude, referindo que esteve mal para com Teresa. É uma pressão enorme aqui dentro, é uma coisa, eu brincava lá fora mas aqui é uma coisa, eu não tenho explicação, eu acho que vou ter passar uns 2 ou 3 dias com um psicólogo para exteriorizar, mas é uma pressão imensa, porque são muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo e há pessoas que fervem um bocadinho mais e tive aquela reação. E até a próxima.